Fique agora com as mensagens dos nossos colaboradores aqui da TV Cidade Verde, aqueles que nos ajudam todos os dias a fazer o Notícia da Manhã, e também dos nossos queridos telespectadores, você que nos acompanha com a sua audiência. Bom dia, Nádia. Parabenizo a você, o seu jornal. Você é uma jornalista especial e que Deus sempre proteja você. Olá, Nádia. Bom dia. Estou aqui para lhe parabenizar por esses 20 anos de Notícia da Manhã e ao mesmo tempo lhe agradecer por fazer parte dessa equipe maravilhosa. Estou em férias, mas não poderia deixar de participar do Notícia da Manhã nessa data tão especial. Um jornal do qual há muito tempo eu fico telespectadora acima e sempre com muita admiração. Hoje eu tenho orgulho de dizer que faço parte desta equipe, que todos os dias leva até você uma notícia bem cedinho e sempre com muito dinamismo. Um abraço para todos, pelos hitianos de Nádia Rodrigues. E quando ela começou, ela já estava aqui. Ela já estava. Ela já estava aqui. Um abraço para todos que fazem o Notícia. Pois é, estamos aí. Parabéns, Nádia Rodrigues, Notícia da Manhã. Estamos juntos. Estamos aí nessa luta e estamos aqui para contribuir mais ainda com o Notícia da Manhã. Um abraço, Nádia. Notícia da Manhã. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo para vocês todos. Tchau. Tchau. Um trabalho que requer muito esforço, mas que é também muito gratificante. Eu sou muito feliz em poder substituir a Nádia em oportunidades eventuais e também por fazer parte dessa equipe. E dizer da satisfação que tenho de fazer parte dessa equipe desde 2009. Esse programa de grande audiência é comandado pela querida Nádia Rodrigues, que é uma incentivadora, uma motivadora e, acima de tudo, uma líder. Nádia queria lhe parabenizar por esses 20 anos de programa de Notícia da Manhã. Espero que venha mais 20, 30, 50. Uma equipe que eleva o jornalismo piauiense e que é personificada pela jornalista Nádia Rodrigues, nossa querida e competente apresentadora. Parabéns, Rainha do Improviso, que só quero desejar muito sucesso mais na sua vida e eu fico muito feliz de participar dessa equipe. Muito obrigado. Parabéns ao Notícia da Manhã pelos 20 anos desse programa, que tanto tem ajudado as comunidades e nos informado no horário da manhã. Bom dia. O que é Notícia da Manhã? O que é Notícia da Manhã a gente mostra. O céu lindo e bonito para chover. Parabenizar a todo mundo que participa do jornal e é isso. Parabéns para nós. 20 anos de Notícia da Manhã e eu como caçula, a expectativa, o desejo e a vontade é que venha mais 10, mais 20, mais 30 anos e que eu possa também estar contribuindo com essa história de estar levando, deixando o piauiense bem informado nas primeiras horas da manhã. É um ajudando o outro, né, para que a gente possa fazer esse grande jornal que é o Notícia da Manhã. Feliz. Programa que continue assim. Muito bom. Nota 10. Mil. É isso aí. Estamos juntos no Notícia da Manhã. 20 anos de muita notícia para você. Quando entra o elevado Barbosa, então só sai depois que você fala as notícias da política. São tantas emoções, hein, Nádia? Você lembra do nosso ensaio num domingo, em que nós ensaiamos de tarde até a noite com o doutor Jesus, para que o programa estreasse na segunda-feira? É um prazer enorme fazer parte da história desse programa, que leva o melhor conteúdo durante todos os dias. Notícia da Manhã. São 20 anos de sucesso, de bom jornalismo, aqui na TV Cidade Verde. Notícia da Manhã foi projetada junto com a grade de outros programas. Era uma novidade para a gente. E começar a lidar com isso era tudo novo. Sucesso absoluto. A minha primeira participação na TV Cidade Verde, a propósito, foi fazendo reportagens à noite para o programa Notícia da Manhã. Então, é um programa que, para mim, pessoalmente, ele é muito, muito, muito importante. Para a emissora, fundamental. O meu abraço para a Nádia. O meu abraço para o Jesus Filho. O meu abraço para os meus amigos que fazem a TV Cidade Verde. E um abraço muito grande para a nossa amada Teresina. Que Jesus, que aqui viveu. Que Jesus, que aqui trabalhou. Seja lugar de bênção, de salvação para todos nós.